Música Estamos aqui, aqui no bairro de Brandão, nesta rua, portanto, prolongamento da vinda da liberdade que vai até o mercado das bananeiras. Estamos aqui, uma equipa do município de Climane, mas também queríamos saudar a presença das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, os nossos filhos, os nossos militares, os nossos soldados, que hoje abandonaram o seu quartel para se juntar ao município de Climane, neste processo de combate ao luxo. Mas pronto, este processo foi um processo que foi organizado pelo Conselho Municipal, ou foi só um gesto das Forças Armadas de Moçambique? É uma colaboração das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, porque eles, afinal de contas, primeiro, são nossos filhos, segundo, são munícipes de Climane, e eles veem que, nesta altura das chuvas, o lixo torna-se mais pesado, e, portanto, é um pouco difícil poder manejar o lixo com a flexibilidade que nós fazíamos antes. E eles acharam por bem, portanto, para evitar a propagação da cólera, como sabem, várias províncias deste país estão a ser afetadas pela cólera, então, os nossos irmãos da FADM, os nossos soldados, estão aqui conosco, desde as 5 horas da manhã, estamos aqui, portanto, a trabalhar na remoção dos resíduos sólidos. Portanto, é um projeto, é uma iniciativa do município, da saúde e das nossas Forças Armadas de Moçambique. Bem, de facto, vocês já sabem que as Forças Armadas, em um tempo de paz, tem sempre um apoio à população, então, como já é que Climane agora está feito por um problema de surto de cólera, então, o município, assim como a Direção de Saúde, convocou as Forças Armadas para fazer parte dessa jornada de limpeza, por isso é um trabalho que nós estamos aqui. Mas, quantos homens, nesse momento, estão envolvidos nessa campanha de recolha dos resíduos sólidos? Já, imaginei, éramos 52, 52, de facto. Alguns que estavam no mercado central já se retiraram, então, nós continuamos com a sua assistência à presidência do município. Mas, esse processo só veio ser albergado nesse local ou ainda há previsões para toda a cidade do Criano? Mas, ainda há plano. Há plano. O presidente e sua assistência, presidente do município, já tem um plano delineado para que estancamos em todas as zonas, onde há esses problemas de lixo, assim como a situação de treinagem. E qual é a mensagem-chave que eu gostaria de deixar para o município da cidade de Climane, já que a nossa cidade está abalada pela epidemia que todos nós sabemos que é a qual era? De facto, eu queria edwardar o município da cidade de Climane, para que deixem o fiscalismo ao céu aberto e tenham limpeza coletiva, assim como individual nas casas. E essa é a grande mensagem que eu queria deixar para o município da cidade de Climane.